Olá Arteiras, que Deus seja com todos vocês. Meu nome é Maricela Cardoso e no vídeo de hoje a gente vai ensinar a fazer uma saia. Como vocês viram na foto aí do YouTube, uma sainha, um crochê. Vou mostrar o material para vocês que vamos precisar, em seguida vamos começar a fazer, tá? Nessa saia vamos precisar de uma agulha, a imagem está tão... Essa é número 2,5. Uma tesoura para os cortes e arremates. Uma fita métrica, que é a nossa queridinha, vamos fazer por medida e... E uma linha. Estou fazendo na cor branca, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, tá? Essa é uma linha Anne. Bom Arteiras, como eu estava falando, essa é uma linha Anne na cor branca, tá? É... Vamos fazer por medida, tá bom? E antes da gente continuar, peço a vocês que curta, compartilhe o vídeo aí com as amigas. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novas notificações e novos vídeos, tá? Bom, a gente vai começar... Com quatro correntes. Deixa eu ver se eu consigo fazer, olhando na câmera... Não é nada fácil, né? Arteiras. Ó, a gente vai fazer o primeiro elo mais perto que a minha, ó. Primeiro elo, vamos fazer uma... Duas... Três... Quatro... Tá embaçada, Arteiras, mas vamos lá, né? Laçamos a linha e pegamos na primeira corrente... Laçamos a linha novamente... Tiramos dois... Tiramos dois... Fazendo... Um ponto baixo... Um ponto alto, ó. Deixa eu desenrolar a linha aqui, que é a linha que eu já tinha começado a fazer... E desmanchei para poder ensinar vocês, tá? Vamos lá, continuar... Três correntes... Uma, duas... Três... Laçamos a agulha e pegamos aqui, Arteiras, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. Ó. Pegamos aqui e fazemos um ponto alto. Tiramos dois... E tiramos mais dois. A... A câmera tá... Saindo foco, mas é porque eu mexo bastante com a mão, tá bom? Mais outro. Três correntes... Três correntes... Laçamos aqui... Ó. Laçamos a linha... Ficamos com três laçadas... Tiramos uma... Tiramos duas... Vai ficando uns elos, tá vendo? Acho que de longe é melhor pra vocês verem. Aqui, ó. Mais uma vez. Três correntes... E... Descubrimos a agulha aqui. Fazemos um ponto alto. Vamos fazer assim com a medida do seu quadril, tá? Mas antes, vamos fazer um cálculo. É... Você vai tirar... Ah, antes de eu continuar, eu vou falar pra vocês. Vão precisar de duas medidas. Uma do seu... Quadril... E o comprimento... Da saia. Tá vendo? A medida do seu quadril, vamos supor que deu... 100. A altura que eu vou fazer é mais ou menos 40 centímetros. A altura dos... Tem que colocar mais perto. Ó. Vamos supor que deu... Vamos supor que deu... Pera aí, Arte... Mas tá tão escuro. O arteiro que fizemos aqui... A nossa medida, que no meu caso dá 90 centímetros. Ó. Vocês façam a medida de vocês e tiram os 10 centímetros, tá? Ó. 90 centímetros... Eu deixei passar um pouquinho. 90... 91. 90... Agora... A gente vai acertar... Deixa eu ver como é que eu faço pra mostrar pra vocês, ó. A gente vai acertar pra ela não ficar torta. Vamos acertando. Pra ela não ficar torta, tá? Ela tá torcida, eu tô arrumando pra gente poder fechar a circunferência. Bom, aqui a gente vai fechar com ponto baixíssimo na primeira corredinha que a gente fez, ó. Onde a gente fez o primeiro ponto alto, ó. Vamos introduzir a agulha. Ó, a gente introduz a agulha no primeiro ponto. E fechamos... Tá difícil com ponto baixíssimo, vocês viram, ó. Vamos passar pra dentro do elo. Do lado da correntinha. E fazer outro ponto baixíssimo. Aqui a gente levanta quatro correntes. No mesmo espaço a gente faz um ponto alto. Sem corrente, a gente pula pro próximo espaço, fazemos um ponto alto. Uma corrente, no mesmo espaço, outro ponto alto. Ficando um vezinho, ó. Próximo espaço, mais um ponto alto. Uma corrente, outro ponto alto. No próximo espaço, mais um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Ó, vamos fazer o nosso... Nosso elo tudinho, ó. A volta toda. Quando eu estiver terminando aqui, eu volto com vocês pra gente continuar, tá? Ó. Em cada espaço, você vai fazer um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, tá? Vocês fazem aí... Que eu vou fazer aqui, agora, pra quando eu estiver quase terminando, eu volto pra gente continuar, tá bom? Bom, artêis, estamos terminando aqui nosso último ponto. Vou terminar com vocês pra gente continuar, tá? Ó. Um ponto alto no espaço, uma corrente, um ponto alto. Aqui, ó, na terceira, vocês olhem se não ficou torto. Na terceira corrente aqui, ó, vocês fecham com ponto alto, ponto baixíssimo. Ó. Na terceira corrente, vocês fecham com ponto baixíssimo. Caminhamos pra dentro do ponto com ponto baixíssimo e levantamos quatro correntes novamente. Quatro correntes. No mesmo espaço, um ponto alto. No espaço do Vzinho seguinte, outro ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. No espaço do próximo Vzinho, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. O nosso trabalho é somente isso, tá? Dentro do Vzinho, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, tá? Todinho. Somente isso, tá bom? Aí, vai ficar assim, ó. Ó. No próximo espaço do outro Vzinho, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Vou fazer o meu e volto com vocês pra gente fazer o fechamento aqui novamente pra vocês verem, tá? Aqui, a arteira, estamos terminando nossa segunda carreira. Um ponto alto, um Vzinho, uma corrente, outro ponto alto. No próximo espaço do Vzinho, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Terminamos na terceira corrente do Vzinho, passamos pra dentro do Vzinho com ponto baixíssimo, terminamos com ponto baixíssimo. Na terceira corrente, entramos pra dentro do Vzinho com ponto baixíssimo, subimos três correntes novamente. Um ponto alto, 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 no próximo espaço. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Vai ser sempre assim, todas as carreiras, o comprimento que vocês desejarem, tá? Vai ser sempre assim, no espaço do Vzinho, deixa eu pôr assim pra vocês verem. No espaço do Vzinho, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. No outro Vzinho, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Vai ser sempre assim, arteiras em carreiras circulares, ó. Tá vendo? No comprimento que vocês desejarem, tá? Eu vou fazer o meu, assim que tiver o comprimento que eu achar necessário pra mim, eu volto pra gente poder terminar essa saia, tá bom? Essa sainha. Tá, qualquer dúvida, arteiras, pode deixar aí nos comentários, tá? Que eu respondo assim que eu ver. Então, arteiras, eu vou fazer a minha, sempre esse motivo, esse ponto. Pontinho V. Eu pus branco no branco, né, arteiras, mas eu ponho assim, dá pra vocês verem, ó. Sempre esse motivo. Vocês vão fazendo o comprimento que vocês quiserem. Aí, eu vou fazer a minha e volto pra gente poder continuar a nossa sainha, tá bom? Qualquer dúvida, deixe no comentário. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscreva no canal e ativa os sininhos para receber os novos vídeos, tá? A notificação dos novos vídeos, tá? Vou fazer a minha e volto pra gente poder continuar.